Grande abraço amigos da RedeTV, o nosso contato agora é com a Turquia, vamos conversar com o Chico, jogador do Antalhaspor, afinal nesse final de semana a RedeTV volta a transmitir o Campeonato Turco depois desta parada, a partida vai ser entre Bexiquitas e Antalhaspor. E perguntamos para o Chico qual que é a expectativa de voltar a jogar depois de muito tempo. A expectativa é a melhor possível, vai praticamente três meses vai dar do campeonato parado, a gente parou de jogar no último dia 16 de março, então a expectativa é a melhor, ansiedade, voltar a fazer o que gosta, dar a vida para poder continuar andando normalmente. Chico, a RedeTV transmite a partida para todo o Brasil, inclusive é a primeira TV aberta a mostrar um jogo ao vivo depois desta parada dos campeonatos pelo mundo e eu queria que você falasse um pouquinho da importância da RedeTV poder transmitir o Campeonato Turco e claro, o seu jogo. É bacana aí no Brasil, né, tá passando os jogos turcos, né, aqui no campeonato, eu tô aqui há seis anos e confesso que é a primeira vez que eu tô vendo que tá sendo passado pra TV aberta, tá bom com meus amigos, parentes, pai, mãe, verem, né, os jogos, então é bem legal. O jogo, claro, vai ser a portões fechados, você como jogador, qual que é a sensação de atuar sem torcida? Acredito que vai ser um jogo um pouquinho diferente, né, que vai ser o primeiro jogo dessa volta, mas também sem torcida, né, então... Perde um pouco aquele clima, né, do jogo, aquela atmosfera legal que a torcida do Besiktas tem, eles são muito fanáticos. E a partida vai ser contra o Besiktas, o que que vocês esperam desta partida e principalmente como parar o adversário que vai estar jogando em casa, né, cara? O Besiktas tem uma grande equipe, grandes jogadores, mas a gente tava numa sequência muito boa aqui, de oito jogos sem perder, então acredito que vai ser um jogo muito equilibrado e a gente tem condições de vencer lá sim. Chico, vocês vinham de oito jogos sem perder no campeonato e aí teve essa parada, você acredita que a parada prejudicou muito mais a equipe do Antalha Sport do que até outras equipes do futebol turco? Acredito que prejudicou, né, porque a gente tava com a confiança muito boa, né, a gente tinha assimilado muito bem o que o treinador queria, então as coisas estavam acontecendo pra gente, né, todo mundo tava focado, os treinamentos estavam sendo muito bons, então quando tem essa parada dá uma murchada, né, dá uma caída, tanto na concentração quanto na confiança, como eu falei, a gente perde um pouco do ritmo de jogo, então prejudicou sim, mas isso não é desculpa de chegar lá e o resultado não acontecer, não podemos pôr desculpa nisso aí. Vocês ficaram num hotel durante um bom tempo se preparando, né, pra volta do campeonato e agora que o campeonato vai recomeçar, vocês já tiveram alguma recomendação, vocês vão continuar confinados num hotel ou vocês voltam pra casa? A gente ficou num hotel na pré-temporada, nós ficamos lá duas semanas e meia, agora a gente já voltou a treinar no clube, cada um na sua casa, até porque aqui na Turquia tudo voltou a funcionar normalmente, sabe, restaurantes abriram, os shops abriram de novo, a praia aqui em Antalha também já abriu, então aqui a vida tá seguindo, e pelo que eu tô sabendo, depois do jogo a gente já volta direto pra Antalha, fica lá, janta lá em Istambul, mas depois já volta direto pra Antalha. Chico, alguém já passou pra vocês como serão os testes nos jogadores? Sempre antes dos jogos a gente vai ter que fazer um teste, né, foi uma determinação, não sei se é da FIFA ou da Federação Turca, mas aqui foi decidido que todos os jogos, dois dias antes de começar os jogos, tem que fazer o teste, então a gente já fez dois testes, fizemos quarta-feira passada, fizemos quando a gente voltou a treinar e vamos fazer também depois da manhã. Teve o aniversário do Podolski, né, jogador que atua aí no Antalha Sport, teve bolo na cara dele, cara? É, não jogamos, né, só tem aqui uma tradição turca, né, que passa um pouco o dedo no bolo e passa no rosto dele, mas jogar o bolo no homem não dá não, né, tem que respeitar a carreira do Podolski. E o Besiktas, né, o time que vocês vão enfrentar, tá na quinta posição, ainda luta pelo título, mas o Trabzonspor é o líder, junto com o Bachac Xerir, tem o Sivaspor, tem o Galatasaray. Chico, quem que você acha que vai ser campeão, hein? Pra mim, né, quando tava, né, antes de ter acontecido a pandemia, pra mim eu tinha certeza que ia ser o Trabzons, que é uma equipe muito forte, principalmente dentro de casa, a torcida deles são muito fanáticos, né, lá eles estavam jogando muito bem com grandes jogadores, que tem lá, eles estavam entrosados, então pra mim tinha tudo pra ser o Trabzons. Mas agora com essa parada, eu acredito que o Galatasaray ainda vai chegar, vai incomodar. É um time que tem tradição, é um time que tem camisa, então nessas horas também pesa um pouco. Eu acredito que vai dar a Galatasaray, pra agora. O Trabzonspor foi punido, né, e não vai poder disputar competições da UEFA até 2022. O que você pensa dessa punição por causa do fair play financeiro pra equipe do Trabzonspor, hein, Chico? Eu acredito que é válido, né, acho que é uma forma da FIFA mostrar que as coisas têm que ser corretas, né, então a gente fica triste, que é um grande clube, como eu falei, aqui na Turquia é um clube que tem tradição, mas mostra que tem que fazer as coisas certas, né, não só pro Trabzons, mas também pras outras equipes, que o que é certo pra se fazer tem que ser feito independente da situação que se encontra. Chico, dá uma de apresentador, já que a RedeTV vai transmitir a partida nesse sábado, o Besiktas e Antalhaspor, e chama o jogo pra gente, pô. Fala, galera, beleza? O que tá falando é o Chico, venho aqui através desse vídeo convidar vocês pra agora, nesse próximo sábado, assistir o jogo do Besiktas contra o meu time, o Antalhaspor. Vai ser um grande jogo, e conto com a torcida de vocês. Um abraço aqui na RedeTV, tamo todo mundo junto. Legal, Chico, boa sorte pra você aí nesse retorno de campeonato. É isso aí, gente, conversamos com o Chico, jogador do Antalhaspor. Direto da Turquia, neste sábado, a RedeTV transmite a partida entre Besiktas e Antalhaspor. Vai ser a volta do futebol ao vivo em televisão aberta, e você não pode perder essa, hein? Grande abraço pra todo mundo. Fica ligado na RedeTV. Fica ligada na RedeTV. Obrigado.